São os últimos com relação à situação na Venezuela, Boric, se diz convencido de fraude na Venezuela e não reconhece reeleição de Maduro, a declaração do presidente do Chile sobre o pleito, ponto de discordância entre ele e Lula, ocorre um dia depois de petista deixar Santiago, olha que saia justo, hein, Boric? Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal, trazemos aí pra vocês, trouxemos, trazemos, né, será que eu sei falar português? Não sei também, né pessoal? Um pedacinho aí com o Guilherme Fiuz, eu sei que vocês vão gostar muito desse vídeo, muito mesmo, porque esse cara é um dos melhores jornalistas do Brasil, né, uma das vozes ali que não tem como, você para pra ouvir o cara um minuto e quando você assusta já se passou 10, 15 minutos, porque eu não sei o que ele tem, não sei o que ele consegue cativar as pessoas com o seu jeito de falar, com a sua voz, eu não sei o que é. Então já amassa o dedo no like, se ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal e se você concorda ou não comigo, já deixe também o seu comentário aqui abaixo E se vocês acreditam que o verde vai cair lá, já deixa também o seu comentário, a sua opinião, eu tô torcendo e acredito sim, tenho fé que possa haver alguma reviravolta e aquele povo possa ser liberto dessa opressão, desse maledeto aí e o Barbudinho apoiando ele 100%, né, isso aí é complicado, difícil engolir. Eu coloquei esse, é uma foto do podcast do Joe Rogan, porque a gente não pode reproduzir, seria ótimo a gente reproduzir um trechinho, mas isso é muito preocupante e muito grave, porque o Joe Rogan hoje, ele tem um podcast, ele, 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 aquilo é um show, um talk show, como todos sabem, né, um debate, entrevista, etc e tal, mas ali ele tá exercendo um papel, um crivo, que deveria ser da imprensa. Vejam como, quando a gente diz que a imprensa faliu, nós não estamos exagerando, eu tô falando dos Estados Unidos da América. Menos de um mês atrás, nós estávamos aqui nesse estúdio, recebendo a Ana Paula Henkel e, de repente, dez minutos antes de entrarmos no ar, mais ou menos, tivemos a notícia de um atentado, o que parecia ser um atentado. E o primeiro momento do ridículo, do bizarro, do absurdo, foi essa imprensa tentando negar os sinais, os indícios de que tinha sido uma tentativa de matar o Trump. Vocês lembram disso? Supostos sons de tiros, caiu do palco, teve seu discurso interrompido pelo serviço secreto. Só que ali, não foi só um quadro parado de vexame, esse quadro se move até hoje. Tanto que o Joe Rogan, o que ele tá fazendo ali é dizer o seguinte, onde está a imprensa inteira, que deveria estar obsessivamente acima de qualquer outro fato, eu me permito dizer, buscando elucidar esse atentado contra um ex-presidente que é o favorito. E naquele momento, concorrendo com o Joe Biden, favoritíssimo, a Casa Branca, agora em novembro. E aí você tem uma falha elementar, nós mostramos isso tudo aqui. Nós mostramos o prédio colado ao telhado, onde estava tranquilamente o atirador se ajeitando para disparar o seu AR-15 contra Donald Trump. O desfecho todos sabem, por questão de milímetro, não matou. Como seria? Eu preciso fazer essa pergunta, desculpem aqueles que acham que já passou. Tudo bem, já passou, a gente falou aqui, nós e os comentaristas da Bobo News que nos substituíram aqui durante o programa, falamos de Olimpíada, falamos de Venezuela, etc. Agora, pelo amor de Deus, não tem um mês desse atentado e a imprensa desapareceu. E é isso que o Joe Rogan tá num papo que ele tá tendo no podcast dele. É essa atenção que ele tá chamando. Como pode? Na própria imprensa norte-americana, estão falando assédio sexual de não sei quem no Congresso, a Kamala se pronuncia Kamala, Kamala ou Kamala. Aqui a gente acha que é Kamala. Kamala. Então, como é que pode a imprensa ter se demitido do seu papel de atravessar a cortina de mistério, de obscurantismo em torno de um fato gravíssimo e esclarecer? Quem mandou matar Trump? Ah, não é essa a pergunta pra fazer? Foi o lobo solitário? Sei. E por que esse lobo solitário passeou tranquilamente pelo local que agora nós estamos mostrando, a denúncia de um senador, a Fox News, que entrou quem queria, sem checagem de identidade. E ele tem, é claro, ele tem as fontes dele que vão dizendo todos os aspectos da falha de segurança, que não é falha, que não pode ser falha. A gente está falando de umas estruturas, um dos aparatos de segurança mais aprimorados do mundo. Então, como é que você dorme com um barulho desse? Não pode ter sido uma falha, o atirador se posicionou, engatinhou, deitou, disparou num telhado próximo a um prédio, com janelas debruçadas sobre esse telhado, um prédio ocupado pelo serviço de segurança também. Meu Deus do céu, como é que isso pode? Como é que se pode dormir com um barulho desse? Estamos lá vendo senadores, Rand Paul, eles estão lá fazendo o papel deles. A ex-chefe do serviço secreto tentou ficar no cargo. Ela só se demitiu depois de uma audiência na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Mas como é que era o nome dela, que o Willowman chamava de Cheetos? Cheetos. 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 Kimberly. Kimberly Cheetos. Ela se demitiu e está tudo bem? Não, mas espera aí. Mas quem é que teve esse nível de complacência? E tem uma série de outras informações. Os artefatos usados, o equipamento usado pelo atirador. Ele tinha granada no carro. Ele esteve no local antes. Ele fez um drone voar por lá. Como é que pode? Então é o seguinte, isso é um assunto que diz respeito a todos. Porque nós vimos eleições muito problemáticas para presidente nos Estados Unidos. Em 2020, todos sabem disso. A Jane Fonda chamou de um presente de Deus, que era a Covid. E agora nós estamos na iminência de uma nova eleição, onde está valendo tudo, até prova em contrário. Ah, não está valendo tudo? Então demonstrem. Como pode acontecer esta falha elementar? Vamos esperar o Trump ser morto? Porque se isso não ficar esclarecido, por mais que ele tenha lá os seus esforços com o seu próprio grupo político, seu partido, etc. Ora, sem o FBI, sem o serviço secreto, como é que ele vai estar em segurança? Então vamos esperar dar certo o tiro e os engraçadinhos dizendo, poxa, que pena que ele errou, que pena que a mira não foi certa. Então, assim, esse ambiente nos preocupa muito, porque é um mar de cinismo que faz com que um assunto desse desapareça da imprensa. A gente aqui, aqui ele não vai desaparecer. Nós temos a nossa irreverência, nós temos as nossas paródias, mas a gente não vai deixar esse assunto sumir. E a gente convida a todos que têm um bom senso em relação à realidade, olhar e dizer o seguinte, se um assunto como este, a tentativa de assassinato quase bem sucedida há menos de um mês atrás, do candidato favorito à presidência dos Estados Unidos, some da mídia, tudo é permitido. Pois é, pessoal aqui do chat também, Nívia, queremos ouvi-la sobre o assunto. O Djokovic é um herói, porque ele se tornou um símbolo, esses que o Pedro Almeida descreveu como os barulhentos minoritários, que hoje em dia tem uma ascendência que eu custo a entender, como o Pedro demonstrou aí, que também custa a entender. É uma ressonância, é uma bolha, é um efeito de tentativa de constrangimento, que tem efeito. E foi muito interessante o paralelo que o Pedro fez com o CFM. O Djokovic foi escolhido pelos covardes, eu não vou adorar pílulas, pelos covardes, esses que se fingem de arautos da ciência, e não são, colocaram o Djokovic, colocaram o Djokovic num lugar da execração, não tem atenuante, execração, o que se tentou fazer com o Djokovic, e todos os covardes, e aí é muito fácil seguir a pista dos covardes. Todos esses, muitos jornalistas, essa imprensa que, enfim, a gente aqui no Outra Coisa diz, a imprensa é a maior diversão, porque de fato ela virou um circo, ela virou um deboche de si mesma. E aí uma multidão de covardes da imprensa tiveram o seu momento de lacradores, que é o termo que se usa atualmente, para botar os seus posts e dizer Djokovic, que vergonha, que vexame. Vergonha são vocês, e a história vai mostrar isso. A história vai mostrar a vergonha daqueles que trataram o Djokovic como aquele que estivesse atentando contra a segurança coletiva, contra a saúde coletiva. É muito simples de ver, na oportunidade em que foi preso na Austrália, esse que ganhou a medalha de ouro agora, porque o lobby fez aquele carnaval na pandemia, depois algumas coisas vão ficando mais amenas. Mas ele foi preso na Austrália, e depois deportado, e supostamente qual era o ponto? É que ele colocava em risco o aberto da Austrália, porque ele poderia, não é isso? Naquela época o problema era esse, ele poderia ser um elemento de contágio. Vejam o que aconteceu, e eu não vou entrar nesse tabu, podem ficar tranquilinhos, podem ficar tranquilos patrulheiros, podem ficar tranquilos. A gente já entendeu o que é o tabu, um dia ele cai. Enquanto ele não cair, a gente não cai nessa armadilha. A gente só constata o seguinte, colegas de tênis de Djokovic que entraram supostamente com as condições sanitárias atendidas, ou seja, supostamente imunizados, adoeceram. Ou seja, vocês estão fazendo, fizeram uma parafernália para fingir que são éticos, e que Djokovic estaria quebrando um cordão sanitário, mas os que quebraram o cordão sanitário foram os que estavam supostamente imunizados. E o Djokovic não estava, porque ele viu que não imunizava necessariamente, não protegia, não barrava. Então, assim eu termino aqui a alusão a esse tabu que vocês transformaram em tabu. Vocês ajudaram a transformar em tabu. Vocês criaram este circo de perseguição, esse circo macabro de perseguição contra todos aqueles, como o Pedro citou aqui. Olha o CFM. Ora, médico censurado? Controvérsia proibida? A ciência se faz da dúvida. A ciência se faz da controvérsia. Tudo isso foi proibido nesse período obscuro, e os frutos podres desse problema ainda estão aí, tanto que, como citou a Nívia e também a Adriana, o Djokovic foi vaiado em Wimbledon. Vejam só, os ingleses. Qual é o que se diz a equivalência da categoria, da elegância, do comportamento civilizado? São os ingleses. Brinca-se muito, não, você está achando que é inglês quando se fala de categoria. Pois bem, em Wimbledon, em Londres, esse tenista foi vaiado num esporte que até recentemente não se ouvia um estalar de dedos na plateia, justamente porque ali se convencionou um ambiente perfeito para a concentração, que é um esporte de altíssima concentração, os milímetros são decisivos, e estávamos na Inglaterra. Então era o lugar do silêncio respeitoso, e isso aí foi tudo por água abaixo. Isso aí foi tudo para a vala comum dos covardes, nessa gritaria de vaias para defender um lobby. Não é para defender um princípio, um ponto de vista, ou supostamente uma corrente política, ou uma defesa da ciência. Para defender um lobby. Um lobby que espalhou isso aí como virtude, como suposta ética. Então o Djokovic foi vaiado em Wimbledon. Um massacre, que não o massacrou, porque ele sempre soube das suas convicções, ele teve a altivez e a dignidade, que não existe nenhum resíduo, nenhuma migalha disso, nesses jornalistas, formadores de opinião, influenciadores, políticos, empresários, enfim, médicos até, todos que fizeram esse cerco bizarro, e logo em Paris, a Olimpíada da lacração, a Olimpíada que deixa na história uma abertura vergonhosa, que disse que os estádios eram prisões. Meus queridos, preparem um pouco melhor esse discurso mequetrefe que vocês fazem fingindo que são éticos. Os estádios são prisões? E por isso que vocês foram Rio Sena abaixo, com aquele desfile de subsambódromo, isso é um vexame, isso é uma vergonha, ficará na história como uma vergonha, mas os tempos atuais são muito estranhos. E você vê, claro, você vê essa imprensa falida, dizendo, poxa, que abertura, que coisa incrível, ficará na história, não sei o quê. Pois bem, no meio dessa papagaiada, dessa vergonha, dessa pantomima, que não tem nada a ver com o espírito, com o altivez, com grandeza, que querem afetar, Novak Djokovic ganhou a medalha de ouro no tênis, aos 37 anos de idade, derrotando um jovem de 21. Então, isso é um sapo que vai ficar atravessado na goela dos covardes para sempre, isso é uma resposta aos demagogos, que também é eterna, e isso é um sinal de que nem todos sucumbiram, nem todos se curvaram à pressão do lobby, que a gente reconhece. É violenta, é intimidatória, é perigosa, a gente sabe disso tudo, né? E o Djokovic foi contra isso tudo com uma dignidade, nunca se alterou, e na Olimpíada da lacração, ele foi lá e ganhou a medalha de ouro. Depois, Pedro, eu quero completar com, você falou das falsificações do politicamente correto, só a gente gira um pouquinho que a gente vai continuar um pouco nesse assunto, e depois eu quero trazer uma formulação do Nelson Rodrigues, que sublinha bastante esse alerta que você fez. Mas é de direita. Ele é bolsonarista. É, Boric foi eleito como um político de esquerda, se diz convencido de fraude na Venezuela, então ele é de direita. Essa é a minha conclusão, depois de muito estudo, depois de muita avaliação, conversei com muitas fontes enquanto o programa era preparado. Todas as minhas fontes me asseguram que esta posição do companheiro Boric, infelizmente, contra tudo, contra o Papa, contra o Lacron, contra o Celso Amorim, Amoringa, na Moringa não vai água, enfim, toda essa literatura que nós temos aqui, aparece o companheiro Boric para dar esse defeito, está dando esse defeito. Ah, fraude. Vai falar em fraude, então está convencionado que o Boric é de direita, é um esquerdista de direita. querendo causar, as minhas fontes não param também de me mandar mensagens por aqui, daqui a pouco eu vou trazendo mais notícias incríveis, fresquinhas, agora, inclusive, um vídeo, vamos acompanhar juntos? Tem som, silencinho um momentinho para a gente ouvir também. Está sem som, falaram para a gente que teria algum somzinho aqui, mas acho que estão querendo me derrubar. É só um somzinho ambiente, está meio baixinho, aí, então, a gente vê uma jornalista sendo... Ah, estão falando que ela foi empurrada com grosseria, com desrespeito, com violência. Aí, o presidente democrático, né, do Brasil, que não é amigo de Maduro caminhando, e sua equipe de segurança afastando uma moça... Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Acredito que até antes dessa postagem, né, o Joicovich era bem idolatrado pela imprensa militante de esquerda, né, porque sempre estava se falando nele. Em alguns programas esportivos que militam também, eu acho que 90% dos programas ou 99% dos programas esportivos militam aí pra esquerda, né, até porque eles colocam os assuntos ali e, às vezes, não tem nada a ver com futebol, não tem nada a ver com esporte, fica colocando, querendo implantar alguma ideologia dentro do esporte, né. E aí eu acompanho alguns programas esportivos e acabo enojando ali com o que muita gente fala. Inclusive, narração, né, gente? Vamos falar sério, né? Não dá, né? Esse negócio de narração de futebol aí, muita gente já vai saber do que eu estou falando. É difícil engolir, né? Nossa! Gol! Sem emoção nenhuma, 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 nenhuma. Pra quem assiste esporte aí, nada contra, não é nada contra, é contra a narração. A gente está acostumado com a narração com um certo tipo de emoção, né? Os homens aí vão vão lembrar da narração daquele cara. Lucas! Cara, toda vez que que eu vejo essa narração aí dá até um arrepio, né? Muita gente não deve ter visto, mas só de eu falar aqui quando é, não é o cérebro, como é que é? O pé comando o coração. daquela narração daquele gol do Lucas na semifinal da Champions League foi algo surreal. Quem não viu, recomendo ver. Era Tottenham e como é que é o nome do time? Ajax. Tottenham e Ajax. Então é outra coisa, é outro mundo, né? Você vê o o narrador da Golobolô, Luiz Roberto, é arrasca! Eta! É outro nível do que você vê uma voz que não bate, né? Mas vamos lá, vamos lá, os caras estão tentando incluir tudo, incluir coisa onde não cabe. É como se você quisesse colocar um pé 45 em um sapato 40. Não cabe, não dá, gente. Infelizmente ou felizmente, né? Felizmente, nesse caso, em vários casos, felizmente, tem coisa que não dá pra encaixar em alguns lugares, né? Não tem como, é impossível, entendeu? É igual um lutador ir lá e bater numa mulher e dentro do ringue pode, fora do ringue não pode, né? Não pode em lugar nenhum, não pode em ocasião nenhuma, né? Então tem coisa que não cabe, não engole, meu Deus do céu. Procurando palavra aqui pra não tentar não ofender ninguém, né? Mas é complicado. A imprensa militante tá tirando aí a paz das pessoas querendo colocar, querendo implantar um chip na cabeça da pessoa e dizer que ela tem que pensar do jeito que eles querem. Se você pensar diferente, você está muito e muito errado. E o caso do ex-presidente Donald Trump também, né? Cara, se olhar aquela foto ali e ver que tava muito perto, muito perto mesmo e ver que os caras não abateram o criminoso, esperaram obviamente que ele de todo jeito eles iam abater o cara, né? Esperaram o cara executar primeiro o plano pra depois eles reagirem. Aquilo ali não me desce, não vai me descer, não vai. Da mesma maneira da facada no ex-presidente Bolsonaro. Uma hora depois quatro advogados que veio de helicóptero pra negociar o cara, ajudar o cara, não bate, né? O plano já tava bolado, não tava? Se uma hora depois apareceu aquele tanto de advogado, o plano já tava todo bolado, todo esquematizado. não era um lobo solitário, né? Não era. Pode não ter nenhuma informação, obviamente ninguém iria ser besta de trocar algum tipo de mensagem, algum aplicativo com o cara que tá planejando fazer isso, eles iam falar ao vivo em coros mesmo, ou mandar algum intermediário, normalmente, geralmente não fala, geralmente algum intermediário que vai lá, dá o pacote pro cara e fala pra ele executar o serviço, né? Infelizmente nunca iremos saber e vimos aí que até do Donald Trump parou, o assunto morreu, ninguém se fala mais nisso, estranhamente ninguém fala mais nada. Mas é isso aí, pessoal, vamos ver se tem alguma coisa pra gente ler aqui, tudo aqui a gente já viu, né? Microsoft alerta pirâmple ataque cibernético para influenciar eleições nos Estados Unidos, rapaz, me leio, solto o verbo e acusa Brasil, Colombo e México de, abre aspas, comunismo e de serem cúmplices do verde, é rapaz, negócio tá complicado a cada dia que se passa, né? Pablo Marçal passa o trator nos adversários no debate da Band, veja melhores momentos, cara, ele arrebentou, cara, ele arregaçou, cara, esse cara de besta ele não tem nada, ele arrebentou os caras no debate, até a jornalista que tentou usar pro lado dele, tomou, na verdade esse tipo de pessoa assim, quem for pra cima dele, toma, se você dá um de direita, você toma um gancho de esquerda, um chute na bunda e etc, no modo figurativo, é claro.